Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Rosas e Borboletas. Pessoal, hoje eu quero fazer um apelo para todas as pessoas que acompanham o nosso trabalho e que são conhecedoras de plantas medicinais para me ajudar a identificar essas plantas. Essa planta é uma alternativa aqui no nosso quintal, não sou eu que planto, elas nascem aqui sozinhas. Eu tenho bastante e eu gostaria de saber se realmente essa planta é a trançagem que tanto as pessoas falam que é medicinal. Eu preciso fazer uso do chá da trançagem, mas não tenho conhecimento se realmente essa daqui que eu tenho no quintal é a trançagem verdadeira a qual a gente pode estar fazendo uso do chá. Para isso eu quero pedir o apoio de vocês, para que vocês que tenha conhecimento, venha estar me ajudando. Tem os pendões assim compridinho, com as sementes já maduras, já secas e esses assim com as sementes verdes. Olha, tem muito aqui no quintal, nasce nos vasos também e eu gostaria de pedir a ajuda de vocês para quem tiver conhecimento e tiver certeza se essa planta é a trançagem que a gente pode estar fazendo uso do chá. Me diga, tá bem gente? Olha a semente, é bem pequenininha. Olha, tem muitas sementes. E é isso aí pessoal. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. O meu muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que sempre precisei. Essa palavra, ela está escrita no livro de Salmo, no capítulo 73, no versículo 26. Desejo uma maravilhosa noite para todos vocês que acompanham o nosso trabalho. Tchau.